Fala designer faixa preta! Firmeza? É nóis! A aula de hoje, outra dica monstra, dica ninja, dica de designer faixa preta, Time Code. O que é o Time Code? Esse termo é mais conhecido entre o pessoal de televisão e o pessoal de cinema, que são aqueles números que aparecem hoje nas modernas claquetes eletrônicas para sincronizar a imagem e o áudio, o som, que foram gravados separadamente. Vamos ver como que a gente coloca o Time Code no Premiere. Por quê? Para que tu vai precisar disso? Cara, digamos assim, tu gravou a parada junto com alguém, aí depois tu precisa enviar esse material para o teu cliente fazer os cortes. Quais são os cortes? Ele vai falar, ó, mano, tu vai cortar do minuto 1 e 3 segundos ao minuto 1 e 7 segundos. É esse trecho que eu quero. Aí depois o outro trecho e depois o outro trecho. Isso facilita muito mais quando o cara receber um vídeo, ele pode fazer a edição no próprio celular dele. Por quê? Ele vai ver uns números grandão na tela. Show de bola! Vamos lá! Ó, como que eu crio o Time Code? Tu pode jogar a parada diretamente na trilha de vídeo. Eu não curto isso. Eu gosto de criar uma camada transparente, tá? Que fica aqui, ó, vídeo transparente. Clique em vídeo transparente. Arrasto, tá aí, ó, arrasto, coloco em cima aqui do nosso vídeo. Não aconteceu nada, porque ele é só uma camada transparente. Show de bola! Vamos aqui no efeitos. Painel efeitos. Tem aberto várias coisas aqui, tá? E a gente vai escrever aqui, ó, tá vendo? Na busca, se tu for procurar, ele tá por aqui, ó, efeitos de vídeo. Isso aqui eu não lembro exatamente onde que fica. Será que é aqui, ó? Eu acho que em vídeo. Cadê? Ah, achei, ó. Realmente, tá em vídeo. Faz tempo que eu não use essa parada. Então, voltando aqui. Menu Painel efeitos. Se esse painel não estiver aqui, tu procura ele aqui, ó, janela. Efeitos. Quase todo vídeo que eu uso painel eu ensino isso. Onde que ele fica? Aí tu navegou a parada aqui, ó, efeitos de vídeo. Tá aqui. Vídeo. Subgrupo vídeo. Time code, né? Código de tempo. Arrasta ele pra cima do nosso vídeo transparente. Aí. Esse é o cara que eu queria te mostrar. Esse é o time code, tá? Ele vai seguindo o tempo aí, tá? Ó. Vamos ver se a parada tá certa. Tá vendo aqui que o relógio tá aqui, ó. No painel programa aqui. Tá ligado aí? 4 segundos e 17 frames. E o nosso time code tá mostrando aqui 4 segundos e 17 frames também. Sacou qual é a utilidade disso? É tu mandar esse material pra alguém decupar. Pra alguém cortar, tá? Dá pra gente fazer umas melhorias nele. Como? Deixar isso numa tela maior. Vamos supor que o cara vai decupar isso no celular dele, ó. Provavelmente ele vai ver desse tamanho aqui, ó. Na tela. Se o celular do cara for grande, ele vai ver desse tamanho. Quase nem dá pra enxergar essa parada. Vamos aumentar esses números. No painel efeitos, assim que tu seleciona. No painel efeitos tá aqui, ó. Tem o grupo dele. Time code. Onde tu vai fazer os ajustes, os controles disso daí. Tamanho. Ó. Tá em 15%. Se eu aumentar esse tamanho, o que que vai acontecer? Ó. Fica grandão na tela. Tá? E aqui, eu posso colocar ele um pouco pra cima. Se eu quiser colocar lá no meio da cara, tá aí, ó. Beleza? Isso é time code. Se a gente colocar ele pra rodar, observa o relógio aí, ó. Percebeu? Um, dois, três. E isso é time code. Tá? Essa é a utilidade que eu te falei. Uma das principais utilidades. Colocar um contador de tempo. Pra enviar pro teu cliente para decupar os conteúdos. Ou, dependendo do vídeo que tu vai fazer, colocar uma contagem pras pessoas irem acompanhando o tempo do vídeo. Maravilha! Essa é uma das opções do Premiere que eu queria te mostrar hoje. Show de bola! Curtiu a nossa aula? Então, curte a nossa página, Designer Faixa Preta. E o nosso canal no YouTube também, Designer Faixa Preta. Vejo você, Designer Faixa Preta, no próximo vídeo. Valeu!